Boa tarde, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais TVAU. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Neudi Sareta para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 51ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, às 14 horas do dia 13 de junho de 2023, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo córrum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Carminati, como secretária DOC, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão para a realização da reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Educação, Cultura de Desporto, para discussão e aprovação do calendário e tramitação da PEC 323, PLC 323 e PL 16223. Reaberta a sessão, o presidente adentrou no horário. Expediente. Comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados Jerry Cônsul e Mário Mota. Grande expediente. Neste horário de sinal dos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Ivan Nats, PL Lunelli, Bloco Social Democrático PMDB e PSDB e Fabiano da Luz, Bloco Democracia, Inclusão e Igualdade, PT e PDT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a mensagem de veto 1424 aposta ao projeto de lei 314-2022 foi retirada a ordem do dia. Após ser discutida pelos senhores deputados Napoleão Bernardes, Ivan Nats, Lunelli, Camilo Martins, Márcio Machado, Jair Miotto e Massoco, foi rejeitado o veto total em turno único encaminhado pela mensagem de veto 93-2022, com a seguinte votação 1, voto sim, 32 voto não e nenhuma abstenção. Após ser discutida pelos senhores deputados Gessé Lopes, Tiago Zilli e Massoco, foi mantido o veto total em turno único encaminhado pela mensagem de veto 93-2023, aposto ao projeto de lei 95-2022, com a seguinte votação, 22 sim, 9 não e nenhuma abstenção. Na sequência foram aprovados os pedidos de informação 278-285, as moções 988-1007, bem como o requerimento 2276. O senhor presidente ainda deferiu os requerimentos 2248-2275 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 652-666-2023. Explicações pessoais, para dar uso da palavra o senhores deputados Jair Miotto e Massoco, nada mais havendo a tratar. E antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para quarta-feira no horário regimental, para constar o segundo secretário Lavrou a presente ata. Obrigado, deputado Sareta. Coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discuti-la, a mesma está aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Escrito em primeiro lugar para falar em breves comunicações, deputado Marquito. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os deputados, as deputadas, também ao público que nos acompanha. Eu trago aqui nessa tribuna um tema que, para mim, é muito sério, e já fiz algumas outras falas nesse sentido, que é referente às condições e à situação de grande parte das escolas estaduais de ensino fundamental e de ensino médio da rede pública estadual de Santa Catarina. Na segunda-feira passada, estivemos mais uma vez visitando a escola estadual Júlio da Costa Neves. Falo isso porque já visitamos mais de cinco vezes essa escola, durante alguns anos, inclusive. Localizada no bairro da Costeira do Pirajubaé, aqui na capital catarinense, em Florianópolis. Nós acompanhamos essa unidade escolar desde o mandato de quando era vereador aqui em Florianópolis e, com muita tristeza, a gente vem acompanhando a situação da unidade escolar. Para quem não conhece, a estrutura da escola foi construída em 2014, no aterro da Expressa Sul, como parte do programa de ampliação da rede estadual de ensino médio do governo do estado da época e contou com um investimento aproximado de 7 milhões de reais. O espaço tem capacidade para atender cerca de mil alunos, possui ginásio coberto, auditório, 12 salas de aula, 7 laboratórios, biblioteca, refeitório, enfim, uma escola importante para toda a comunidade do entorno. Para quem não sabe, a comunidade da Costeira do Pirajubaé é uma comunidade que fica no entorno, no maciço do Morro da Costeira, uma comunidade de baixa renda que precisa muito desse equipamento para o desenvolvimento das suas crianças, dos seus jovens e adultos. No entanto, mesmo com a estrutura nova, desde os primeiros meses de funcionamento, a escola já passava por problemas estruturais. Chegou a ser parcialmente interditada em 2018. Ela foi construída em 2014, interditada em 2018, e passou por obras de reparo entre 2016 e 2018. Em 2021, no retorno às aulas pós-pandemia, a escola foi novamente interditada pela Defesa Civil de Florianópolis. A escola está, literalmente, estive lá, verificando, afundando. Desde então, essa comunidade aguarda a conclusão da obra. O prazo para finalizar a obra era em março deste ano, do ano de 2023. No entanto, a obra está muito, muito longe mesmo, deputado Massouco, de terminar. No ano passado, o Tribunal de Contas de Santa Catarina determinou uma audiência, desculpa, uma audiência com os responsáveis pela construção e reforma da escola para que fornecesse justificativas sobre os problemas estruturais da edificação. O Tribunal de Contas apontou que as fundações foram deficientes, a forma estrutural, porque foi feita em cima de um aterro, sem fundação para aquela realidade. E incompatível com o terreno que a execução dos trabalhos não cumpriu com a norma técnica da BNT. Olha o absurdo. Que regulamenta os tipos de fundação para aquele tipo de terreno. Além disso, apontou a inércia do Estado na busca por soluções. Enquanto não se soluciona a estrutura da escola, parte das crianças e adolescentes atendidos pela unidade escolar foi realocada para uma outra escola no bairro do Saco dos Limões, chamada Escola de Educação Básica e de Ensino Básico Getúlio Vargas, no Saco dos Limões. Essa escola também está em obras. Então, fomos lá conhecer, já conhecia, retornei essa semana também, na segunda-feira, para ver as condições. E o que encontramos foi uma escola também em obras já prolongados anos naquela unidade. E agora, eu peço para a assessoria, que eu vou passar um vídeo, só antes de soltar o vídeo, que encontrei as condições que a escola apresenta. Eu quero que o vídeo seja passado. a escola do Getúlio Vargas. Essa é a situação da escola. Essa é o barulho da britadeira. Do lado de onde está sendo a britadeira, tem salas de aula das crianças que são lá da Júlia da Costa Neves, estudando na escola em obras da Getúlio Vargas. Essa é a condição. Esse é o ginásio. Esse barulho é a britadeira. Ela quebrando a estrutura de colunas e vigas para desenferrujar o ferro e recolocar o concreto. E ali, aí somos nós conversando na secretaria. E esse é o barulho da britadeira do lado da secretaria. Então, gente, imagina crianças, professores, nessa condição de meses e meses de aula, nessa condição. Essa estrutura da escola... É muito triste ver essa condição, sabendo da necessidade dessas comunidades em relação a essas unidades escolares. Enquanto não se soluciona a estrutura da escola, parte das crianças e adolescentes estão lá na Júlia da Costa Neves. E nós temos falado constantemente, deputado, sobre a escola e as suas obras. E eu tenho visitado quase que 70% das unidades escolares que eu tenho visitado da rede pública estadual estão em aula e concomitantemente em obras estruturais acontecendo em conjunto com as aulas no mesmo período. Queremos chamar a atenção para que as condições de ensino e aprendizagem das crianças está realmente e completamente comprometida, pois compartilha o espaço pedagógico com as obras. Além, claro, das condições de trabalho dos profissionais que atendem a comunidade escolar. Nós temos relatos do barulho de máquinas que atrapalham as aulas, de rádios dos trabalhadores, de conversas entre os trabalhadores da construção e também de uso de cigarros e outros usos dentro das obras que são muito próximas das áreas de educação e que limitam o convívio dentro das unidades escolares, porque grande parte está hoje prejudicada com tapumes e impossibilidades dos alunos transitarem nessas unidades escolares. A inércia do Estado em encontrar uma solução que corresponda aos anseios daquela comunidade está custando caro não só para o orçamento público, que é uma realidade, mas também na garantia do direito à educação dessas crianças e especialmente as condições de trabalho dos professores, diretores, coordenadores pedagógicos que vivem num ambiente altamente inaceitável para realizar suas atividades pedagógicas e de socialização. A comunidade da Cosseira do Pirajubaé já perdeu, em 2019, uma escola de ensino fundamental, a única que atendia a unidade, a comunidade naquela região, que era a escola Júlio da Costa Neves. Não podemos mais aceitar a precarização e o fechamento das escolas estaduais em Florianópolis. Por isso, vimos aqui pedir que o governo do Estado olhe para a comunidade das duas unidades escolares, da Júlio da Costa Neves e também da Getúlio Vargas para realizar algumas adaptações para que, por exemplo, o ensino médio noturno possa retornar para a Júlio da Costa Neves, que a gente possa atender nas salas adaptadas às crianças. Teve um déficit, uma evasão escolar, deputado Massoco, de mais de 60% dessas crianças. Chegou a ter mais de mil estudantes naquela unidade escolar, hoje tem matriculado menos de 300. E onde é que estão essas crianças, esses jovens? Para onde foram? Estão estudando, grande parte desses jovens, especialmente do ensino médio, foram evadidos da escola numa comunidade periférica que precisa desse apoio. Por favor, deputado, com toda a satisfação. Boa tarde, deputado Marquito. Parabenizar por estar trazendo mais uma vez esse assunto, essa discussão, esse debate. Como você bem disse, em Florianópolis você tem andado e encontrado mais de 70% das escolas em estado precário. E em Santa Catarina eu posso afirmar que mais de 85% das escolas estão necessitando da reforma. Faltou responsabilidade e muita responsabilidade para os gestores anteriores. E que é preciso resolver agora. Claro que vai ser difícil resolver do dia para a noite. Uma vez que o orçamento desse ano, deputado, é orçamento deixado do ano passado. Então, o governador esse ano só vai cumprir com as metas e orçamento que foi planejado. E muito pouco recurso ficou para fazer reforma das escolas. Então, é lamentável, quero compartilhar com você esse descaso que você teve, porque quando se tem problema estruturante, gera insegurança para o aluno, para o professor, para os pais, enfim, para quem lá transita nas escolas. Mas há um problema que precisa ser resolvido, o governador está muito consciente, o secretário está mais consciente ainda, buscando os recursos para que fosse ser resolvido no menor tempo possível. Muito obrigado pela parte. Obrigado. Eu queria só pedir mais um minuto só para finalizar a minha fala, mas, primeiro, dizer para o governo, para o secretário do Estado, de Santa Catarina, de Educação, para o líder de governo aqui, o deputado Massoco, que eu gostaria de auxiliar nesse processo. A escola Júlio da Costa Neves não pode fechar, ela precisa ser finalizada aquela obra, eu gostaria de pedir que ela fosse prioridade número zero para a regional da educação aqui de Florianópolis. Queria dizer que o próprio comunidade escolar tem soluções paliativas nesse momento para que aqueles alunos retornem às escolas, especialmente os alunos do ensino médio noturno, a EJA e a SEJA do ensino médio noturno. E quero me colocar à disposição para a gente mediar isso o quanto antes, porque é uma unidade escolar fundamental para aquela comunidade e que a gente encontre esses caminhos, que a obra seja realmente finalizada até março do ano que vem e que a gente consiga essa mediação até lá para que os alunos retornem para aquela unidade. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Marquito. Na sequência, escrito em breves comunicações, deputado Mateus Cadurim. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem um tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Vamos tentar, tentar não, né? Vamos abordar aqui três minutos, desculpa, vamos abordar aqui três assuntos nesse tempo que nós temos. o primeiro deles é um problema que nós temos em todas as instâncias do poder público. As empresas que fazem negócios com o governo sempre enfrentam atraso no pagamento dos contratos. Isso é meio que padrão. A inobservância dos prazos de pagamento, que geralmente são 30 dias, 60 dias estabelecidos, tem efeito nefasto para as empresas, obviamente, que enfrentam atraso no pagamento de fornecedores, de funcionários, risco de falência, muitas vezes, porque são compras grandes, mas também trazem prejuízos para o governo, para o Estado, porque ele também é prejudicado por boas empresas deixam de participar de licitações e aquelas que participam por vezes aumentam, incrementam os valores de seus preços, de seus produtos e serviços por conta já da prevista, do previsto atraso no pagamento. Além disso, o Estado corre um outro risco que pode ser fatal, ter contratos rescindidos pela falta de pagamento, ficando sem cobertura contratual de serviços e produtos essenciais. Eu tenho aqui alguns slides só para ilustrar com relação especificamente que a gente observou na Secretaria da Saúde. Pode passar. aqui são e-mails recebidos, então possível colapso, isso é a Secretaria de Saúde recebendo os e-mails, vamos avaliar as consequências, sem eles não haverá água quente e vapor nas unidades atendidas, penalizando completamente o paciente, com relação a manutenção preventiva, então não podemos mais suportar a excessiva demora no pagamento dos débitos, os e-mails, eles são muito similares no conteúdo, citando a questão dos atrasos. Estamos com dificuldades em manter os serviços já nos próximos dias, se não houver equitação das notas fiscais já emitidas. Então, infelizmente, a gente tem visto esse problema ocorrendo no âmbito aqui da Secretaria de Estado de Saúde, que somente nesses primeiros meses precisou mudar, inclusive a ordem de pagamento prevista na lei em seis vezes, inclusive, pelo menos seis vezes, sob pena de rever contratos essenciais rescindidos. Algumas notas tinham, inclusive, atraso de até 90 dias. Num cenário de crise na saúde, como o que enfrentamos hoje no Brasil, e não é diferente aqui em Santa Catarina, problemas como esse são ainda mais graves e não podem ocorrer em hipótese alguma sob pena dos catarinenses ficarem sem produtos ou serviços essenciais. Por isso, nós fizemos um pedido de informação à Secretaria de Estado questionando os motivos pelos quais houveram tantos atrasos a ponto de empresas quase reincindirem os contratos e quais as medidas que a Secretaria tem adotado para evitar que esses atrasos e essa falta de pagamento dentro do prazo ocorra. Queremos, assim, identificar as causas do problema e, obviamente, atuar em busca de uma solução definitiva que aprimore a gestão da Secretaria de Saúde e, obviamente, no final das contas, o mais importante, a saúde dos catarinenses. Um segundo assunto que eu queria trazer aqui é com relação ao pedido de informação que nós fizemos no dia 12 de março para a instalação de uma delegacia de crimes cibernéticos na cidade de Joinville, tendo em vista o incremento astronômico de casos relatados tanto de fraudes pelo WhatsApp, fraudes por e-mails, links contaminados, vírus, sequestro de dados, como muito tem acontecido, com pedido de resgate, enfim. E, agora, mais recentemente, inclusive, aquele caso de Blumenau terrível, onde esse tipo de cidadão, se é assim que a gente pode chamar, ele dá sinais na internet de que ele vai promover algum tipo de barbaridade dessas. Uma delegacia especializada no assunto tem condições de prevenir eventos como esse. Esse pedido foi feito no dia 12 de março, nós ainda não obtivemos a resposta oficial, mas nós já estamos conversando, inclusive, com a delegacia regional de Joinville, que é a que nos fez o pedido para que a gente solicitasse essa nova função, na verdade, para a regional de Joinville, por conta do crescimento que nós tivemos principalmente naquela região e que vai atender de qualquer forma o Estado inteiro também, desafogando as outras instalações do Estado que trabalham com esse tipo de crime. E a solicitação é de três funcionários, uma escrivã e dois agentes. Então, não é uma grande estrutura para iniciar esses trabalhos. E a estrutura física pode ser, inclusive, a regional de Joinville mesmo. Regional é essa, a delegacia de Joinville, que pioneira, recebeu o certificado ISO. Então, um grande orgulho para todos nós catarinenses. E vejam bem, eles não estão pedindo menos trabalho, pelo contrário, estão pedindo mais funções para poderem exercer as suas atividades lá naquela região. Então, só o reforço que a gente faz para que a gente tenha a resposta oficial com relação a essa nossa solicitação, que, repito, não ajuda só a região de Joinville, ajuda todo o Estado de Santa Catarina. E eu vou aproveitar meu tempo, então, no terceiro assunto, que esse é um assunto muito bom, uma informação muito boa, que a gente já sabe que acontece aqui no Estado, que só um Estado brasileiro, isso é reportagem aqui da CNN, só um Estado brasileiro pode ser considerado alfabetizado ao fim do segundo ano no Fundamental, diz o MEC. Uma notícia boa para o Estado de Santa Catarina, que é o Estado referência aqui, mas, obviamente, é um colapso, uma barbaridade que acontece no ensino público brasileiro. A pesquisa Alfabetiza Brasil, elaborada pelo Ministério da Educação, constatou que, das 27 unidades da Federação, apenas Santa Catarina alcançou o nível mínimo de alfabetização do segundo ano do fundamental estabelecido pelo governo no final de maio. A média do Estado da região sul foi de 751 pontos, menos de 9 pontos acima da média determinada de 743 no sistema de avaliação básica. Então, nós ficamos um pouquinho acima. Todos os outros Estados ficaram abaixo. E isso vem só reforçar a capacidade do catarinense de fazer muito com pouco. E isso a gente repete aqui de manhã, à tarde, à noite, quando for preciso. Santa Catarina merece mais respeito de Brasília. Se nós tivéssemos uma parte maior dos recursos que nós enviamos para a União, nós teríamos uma condição ainda melhor. E a gente pode perceber que, ultimamente, Santa Catarina tem sido alvo de muitas críticas, de vários setores, a maioria absoluta, infundada, sem nenhum tipo de fundamento científico ou básico, como foi aquela questão lá daquela suposta jornalista que falou que havia uma saudação nazista nos telhados da cidade de Urubici. Isso tem acontecido com frequência e digo mais, vai acontecer mais, porque a partir de agora a gente vai reclamar mais, a gente vai pedir mais. Santa Catarina sempre foi aquele aluno que senta lá na frente, que tenta sempre tirar 10, mas a professora está lá no fundo cuidando do pessoal do fundão. Chega, nós precisamos de mais respeito, nós precisamos de respeito da União e de todos os brasileiros que consideram Santa Catarina um Estado menor do que é. Não somos. E vamos lutar para que a gente tenha o que mereça. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Matheus Catorin, na sequência, com a palavra deputado Ivan Nats. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu só queria utilizar o tempo para conversar com a sociedade sobre uma proposta que nós apresentamos à Secretaria de Educação e ao Governo do Estado e que avançou nos últimos dias e que recebia a informação de que será adotada em Santa Catarina. E eu queria fazer esse comunicado para os prefeitos municipais, para os gestores de educação pública do Estado, de que nós vamos resolver um grande problema e vamos enfrentar a tal da indústria da construção de sala de aula. O que é isso? Nós temos duas formas de educação no Estado de Santa Catarina. A primeira forma é a educação municipal e a segunda forma a educação estadual. Nós sabemos que o ensino básico na sua essência é entregue pela educação pública municipal e o ensino secundarista, o ensino de segundo grau é entregue pelo governo do Estado. O que acontece hoje? Os municípios que oferecem educação municipal têm recebido mais demanda do que podem entregar para a comunidade. Ou seja, os pais estão escolhendo inscrever os seus filhos nas escolas municipais em detrimento das escolas estaduais. Então, nós temos mais matrículas nas escolas municipais do que nas escolas estaduais. E em algumas escolas estaduais nós temos diminuição significativa de alunos matriculados, principalmente do ensino básico. Então, nós temos ociosidade em escolas estaduais e grande demanda nas escolas municipais. Quando falta sala de aula nas escolas municipais, o que os prefeitos fazem? Constroem novas escolas. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós temos os prefeitos em alguns municípios construindo novas escolas municipais e as escolas estaduais com espaço vago. Então, qual é a solução que o governo apresenta para os municípios e vai apresentar para os municípios nos próximos dias? É a possibilidade dos municípios encamparem as estruturas estaduais. Então, por exemplo, o município de Ilhota tem a previsão de uma escola municipal, porque tem mais demanda de matrícula em Ilhota do que sala de aula. Em contrapartida, a cidade de Ilhota tem uma escola estadual vazia, com espaço. Então, o que o governo vai fazer? O governo vai ceder as estruturas estaduais para os municípios que querem ocupar as estruturas estaduais para transformarem em escolas municipais. Isso vai fazer com que a gente diminua a construção de novas escolas. Blumenau vai adotar esse procedimento, porque nós temos esse problema, nós temos problemas de escolas, sala de aula municipal faltando, e ociosidade nas escolas estaduais. Luiz Alves tem o mesmo procedimento. Timbó, nós temos o mesmo, estamos vivendo a mesma realidade. Rodeio, Ascurra, Apiuna, Indaial, são municípios que nós temos espaço nas escolas estaduais e falta espaço nas escolas municipais. Então, a partir dos próximos dias, o governo vai começar um trabalho de comunicação com os prefeitos municipais que desejam encampar estruturas estaduais para transformar a escola estadual em escola municipal. Nós vamos fazer essa transferência desses espaços para poder resolver o problema da ociosidade das escolas e também da construção de novas escolas nos municípios. Então, uma grande sacada do governador Jorginho, do secretário Simadon, da secretária Patrícia, e eu tenho certeza que muitos prefeitos irão adotar essa nova prática, deputado Carlos Humberto. Deputado Ivan, lembrando que não é somente a transferência da estrutura física, é também o repasse do recurso destinado ao governo do Estado que ele vai destinar ao município, o município que quiser receber a estrutura física, recebe a estrutura física e recebe também o repasse feito pelo governo federal que veio para o governo do Estado, vai ser repassado para os municípios na proporcionalidade de cada um. Então, é um avanço importante, dividindo a obrigação de cada ente federativo, fazendo justiça, porque vai a estrutura física e vai também o recurso. Muito bem lembrado, deputado Carlos Humberto, de que efetivamente isso acontece, vai acontecer. não vai só a estrutura, vai também o repasse, o dinheiro que o Estado recebe do Fundeb para poder passar para esses municípios. Então, eu acredito que vai ser uma grande sacada, é uma grande sacada do governo Jorginho, da Secretaria da Educação, então eu quero convidar os prefeitos municipais a já entrar em contato com as suas secretarias responsáveis para fazer os levantamentos e se colocar à disposição de assim que é apresentado o programa, já poder escolher as escolas estaduais que pretende ocupar e transformar em escolas municipais. E é bom que isso aconteça, deputado Carlos Humberto, agora, nesse debate, início de debate, para que no ano que vem, quando começa o ano legislativo do ano que vem, nós já tenhamos muitas escolas estaduais transformadas em escolas municipais e muitos prefeitos que iriam investir recursos para construir novas escolas se utilizando dessa parceria e reservando o dinheiro que iria ser investido na construção de nova escola municipal em outra melhoria para a sua comunidade. Então, uma grande sacada do governador Jorginho, quero parabenizá-lo, parabenizar também a nossa secretária Simadon e a secretária Patrícia que são os grandes idealizadores dessa proposta. muito obrigado. Concluída a manifestação, deputado Ivan Nats, na sequência, inscrito para falar, deputado Massoco, Vossa Excelência, líder do governo, que fará uso em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Cumprimentar os deputados que aqui fazem parte do plenário, saudar mais uma vez os senhores que aqui estão reivindicando a prorrogação do contrato e lendo aí nobres deputados não deixem promover o colapso no sistema prisional e sócio-educativo, votem sim pela estabilidade dos ACTs. Os deputados não vão poder votar, não é uma matéria do legislativo, mas acreditamos e muito que vocês possam lograr êxito no pleito de vocês, não só a categoria de vocês, bem como também os remanescentes. Senhor presidente, o assunto que me traz essa tribuna é para falar do volume muito alto sobre a importação de leite que o governo Lula está fazendo ou fez, assim eu posso dizer, no primeiro quadrimestre desse ano, é algo que pode comprometer a cadeia leiteira, uma matriz econômica muito forte no Brasil e aqui eu quero trazer dados e a preocupação que tenho em relação a esse assunto, para os senhores terem uma ideia, no primeiro quadrimestre do ano passado, foram importados 21 milhões de toneladas de leite de país do Mercosul. Somente nesse quadrimestre deste ano, já foram importados mais de 69 milhões de toneladas de leite. Isso significa mais de 300% na proporção do ano passado para esse ano. E o que que vai acontecer? Com a entrada, com esse excesso de importação de leite, vai fazer com que se cora forte risco de sobrar leite brasileiro na prateleira do supermercado, fazendo com que o preço tenha fortes quedas e levando a cadeia leiteira a um prejuízo ou talvez até a falência. Então, é preciso nesse momento nossos deputados federais, nossos senadores reunir o governo federal e encontrar um ponto de equilíbrio até entendo que até pode ser importado, mas se tiver necessidade, porque você sabe que lá na ponta, lá onde o consumidor vai comprar, não vai haver redução de valores. O governo federal precisa se preocupar em valorizar as empresas e o produtor rural do Brasil e não salvar outros países com o dinheiro dos brasileiros. Essa matriz econômica, tem tempo para se produzir. O material genético pode levar 15 anos para ter uma bezerra de qualidade, uma nuvilha que venha produzir e produzir leite. Isso não se constrói do dia para a noite. Então, temos que ter um cuidado muito grande para que não ocorra um desequilíbrio e vim tropeçar ou o agricultor, o produtor de leite ter prejuízo. Então, esse é um desabafo que aqui estou fazendo contra o governo federal. É preciso buscar esse equilíbrio, porque, caso contrário, o Brasil em várias esferas enfrenta problemas. Como disse, mais de 300% de toneladas de leite foram importados esse ano no primeiro quadrimestre comparado ao quadrimestre do ano passado. Isso, com certeza, vai impactar e muito na sobra de leite produzido no Brasil, que, consequentemente, levará à queda dos preços. Concedo a parte do deputado Humberto. Obrigado, deputado Massoco, nosso líder. O senhor é mais equilibrado, a gente, às vezes, é mais incisivo, mas o governo federal, ele produz essas pérolas diárias e vai desde a honra de chefe de Estado com toda a pompa a ditadores sanguinários narcotraficantes, a problemas infraestruturantes, a questões importantíssimas como essa do Estado de Santa Catarina, mas isso tudo tem jeito. Você viu que o senhor fazendo um apelo aqui à bancada federal catarinense e nacional, eu aproveito a parte do senhor também para fazer um pedido. Já tem 50 assinaturas lá, que mais 200 parlamentares assinem, para que se faça de uma vez por toda o impeachment do presidente do Brasil, para que se tenha nova eleição e o Brasil seja colocado no eixo novamente por aqueles que defendem o desenvolvimento, a família e a liberdade e não por esses que querem nos amordaçar e destruir a economia brasileira. Obrigado pela participação, enfim, pelo complemento e, encerrando, dizer que essa atividade, essa tão importante matriz econômica que é a cadeia leiteira, precisa ter competitividade. A gente sabe que o presidente construiu uma importação por troca de exportação de um outro produto, mas que não se mexa nessa atividade, porque é uma atividade que leva muitos anos, desde a criação da bezeira, da nuvilha, para a lactação, para o produto chegar na prateleira e ser comercializado. Então, seria isso de minha parte, meu presidente, e quero dizer também que essa casa pode contribuir muito, inclusive os deputados que fazem parte do governo federal, que possam se envolver, porque o problema está instalado no Brasil, mas principalmente em Santa Catarina, que é um Estado que tem a maior produção de leite no Brasil. Muito obrigado. com a manifestação do líder do governo, deputado Massoco, chegamos ao final das breves comunicações. Entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PP. Consulto a bancada, não havendo quem queira se manifestar, na sequência, pessoal, da mesma forma, PL. Consulto a bancada, deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência fará uso da palavra em nome do PL. Tem o tempo de até 16 minutos. Boa tarde, senhor presidente, padre Pedro. Prazer imenso estar aqui na tribuna, nessa sessão presidida pelo senhor, aqui nessa tarde. Nessa fria tarde catarinense. O tempo está mudando. Depois está do Mário Mota, Napoleão Bernardes, as pessoas que nos assistem aqui, a rede social, a TV All, que me traz essa tarde a tribuna da Assembleia Legislativa no horário destinado ao meu partido político, o PL, é salientar e trazer algo que tem acontecido em Santa Catarina que eu julgo ser muito importante para a construção das políticas públicas, para a construção da transparência dos atos públicos, para que nós tenhamos um governo mais proativo, mais municipalista, um governo que atenda às demandas verdadeiras do catarinense e não muitas vezes somente de alguns. Governador Jorginho Melo, após tomar posse e escolher uma equipe muito bem qualificada, de fazer um estudo aprofundado das contas públicas, de promover em tempo recorde com a participação decisiva dessa Casa para fazer uma reforma administrativa que vai mudar e melhorar os ritos da administração pública em Santa Catarina, após implementar uma medida necessária de enfrentamento à vergonhosa fila da saúde em Santa Catarina, depois de cumprir com mais uma das suas promessas e enviar para essa Casa o tão sonhado sonho, o tão sonhado expectativa dos catarinenses, que é a universidade gratuita, gratuita para aquele catarinense que não pode pagar o curso dos seus sonhos, o governador agora está viajando por Santa Catarina, visitando todas as associações de municípios, sentando com a comunidade, com a imprensa e depois individualmente com os 295 prefeitos do nosso Estado. O deputado Napoleão Bernardes me acompanhou semana passada em uma destas reuniões, onde o governador sem distinção partidária, sem querer saber se foi apoiado na eleição ou se não foi, sem olhar para a geografia das urnas, trata todos por igual. Faz uma apresentação didática, junto com a sua equipe, de tudo aquilo que está previsto de investimentos para aquela região, seja pela Selesc, seja pela Secretaria de Infraestrutura, seja pelo município onde tiver Casam, depois reúne-se individualmente com cada prefeito acompanhado da sua assessoria e dos representantes dessa casa, que representam a população de Santa Catarina no seu todo. Eu posso falar lá da reunião que participei, que o depositado Napoleão estava presente, praticamente tudo, tudo, aquilo que estava represado pelos convênios que os prefeitos batiam aqui nas nossas portas, tudo, quase tudo liberado, quase tudo. Não está ficando nada para trás, com exceção daqueles convênios cancelados pelo antigo governador ao final do ano, num decreto que agora precisa se achar uma solução jurídica para que aqueles investimentos não caiam no esquecimento, para que o dinheiro público que já foi gasto pelos municípios para elaborar projetos, planos, licitações, também não seja perdido. E essas soluções eu tenho certeza que virão. E posso falar aqui, no horário do meu partido, porque é o desejo, será a construção, é a construção que o governo Jorginho Melo está fazendo. Então, é muito bom se frisar isso que está acontecendo pela primeira vez, deputado Mário Mota, em Santa Catarina isso nunca aconteceu. Muito pelo contrário, um ano, dois anos atrás, a gente via, era reuniãozinha fechada com a fichazinha de filiação no partido A, no partido B, e a vinculação da liberação do recurso se apoiasse o projeto do passado. Eles só se esqueceram de combinar com o eleitor catarinense, que é sábio, que é inteligente. Santa Catarina não está onde está de graça. acharam que era fácil o doutor Maurício engabelar o eleitor catarinense, que aquela balela sem tamanho, daquele dinheiro jogado para o alto, daquela facilidade toda, ia enganar o cidadão catarinense, enganar o eleitor. Tem gente aqui defendendo ainda o deputado Maurício. Acho que não conseguiram ainda se antenar com a realidade. Não conseguiram se antenar com a realidade. A surra foi grande. O eleitor disse, eu não quero ser enganado, eu quero a verdade, eu quero transparência, eu quero saber exatamente aquilo que o meu dinheiro suado do imposto pode ser empregado. Eu não quero ser iludido, eu quero transparência, eu quero efetividade, eu quero verdade acima de tudo. e o nosso governador Jorginho Melo que entende do catarinense porque viaja, porque se faz presente, porque está à disposição dos municípios por ser um municipalista, em cinco meses de governo viajou mais do que nos quatro anos do governo passado. Com verdade, com verdade, com transparência não tem como errar, não tem como der errado, não tem como tropicar, é a mentira que nos faz ir por um caminho tortuoso, a verdade nunca. Então, parabenizo ao governador por estas ações e por esta ação em específico que ele está fazendo. por favor, deputado Maurício. Eu queria parabenizar a voz excelente pelo pronunciamento e, para você ter uma ideia, o governo passado, no último ano, deu R$ 1,330,000,000 de ordem de serviço, R$ 1,330,000,000. Sabe quanto ele pagou? R$ 8,000,000 desse R$ 1,330,000,000. e R$ 8,000,000,000 que era para fiscalização de obra, não era para empregar na obra. Aí, no dia 28 de dezembro, cancelou R$ 890,000,000 daquele R$ 1,3 bilhão que tinha dado. Ou seja, cancelou quase tudo, R$ 1,3 bilhão de reais. Nós temos obras importantíssimas a fazer, mas o governo fez alguns absurdos. A ligação, vou dar um exemplo aqui, Abelardo Luz a Passos Maia, é importante, vai encurtar caminho, tá, mas passa ali, 5% dos veículos passam ali, que passa no trajeto Xancherê, Abelardo Luz, e que está em péssimas condições. Ontem eu recebi vídeo, recebi áudio, e eu disse, calma, até o governador Jordinho Mello deveria estar mostrando mais essa realidade. mas o governador Jordinho está pensando para frente, está vendo como solucionar, como fazer, e está buscando um empréstimo aí de mais de um bilhão de reais para dar conta das rodovias estaduais. Então, nós precisamos, e vai ser com essa ação, onde o secretário Sorato estava ali na reunião da bancada e falou, vamos conseguir esse recurso e vamos deixar as rodovias de Santa Catarina em condições transitar. E assim, em todos os setores, educação, tem 1.100 colégios estaduais, tem 900 com problema de chuva, de eletricidade, de falta de equipamento, etc. Então, parabenizar o deputado Carlos Humberto e temos certeza que ao final desse primeiro ano de governo, nós já vamos ver a diferença que o cidadão, que o eleitor quis dar à Santa Catarina com o governo Jordinho Melo. Parabéns. Obrigado, deputado Maurício. O senhor que é um conhecedor de todos os municípios, todas as regiões, o senhor tem sempre muito a contribuir com a nossa participação aqui na tribuna da Assembleia. Termino mais uma vez parabenizando essa postura do governo municipalista. Padre Pedro sabe o que eu estou dizendo. O problema do cidadão está lá no município. É lá no município que a porca torce o rabo. É lá no município que as demandas, deputado Maurício Peixa, elas aparecem por primeiro. E é desta maneira que nós daremos resposta ao catarinense que está preocupado com o seu futuro. municipalista é assim que tem que ser o governo. É assim que é a atuação do governador. Conversar antes do fim do primeiro semestre com os 295 prefeitos em audiência pública, transparente, tratando todos por igual, deixando a política de lado e preocupado com aquilo que é o mais importante, que é a população de Santa Catarina, é o óbvio, mas está sendo feito pela primeira vez, deputado Lucas Neto, Lucas Neves. Por isso, a gente tem que aplaudir, a gente tem que aplaudir essa forma diferente de fazer gestão dentro da coisa pública. É mais uma inovação que é trazida pelo governador Jorginho Melo, que tomara que fique e seja amplamente divulgada no Brasil e copiada pelos futuros governantes do nosso Estado. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto, na sequência, no horário do sinal dos partidos políticos, nós temos o Bloco Social Democrático, EBDB, PSDB, abdicam da palavra, na sequência, Bloco União, PSDB e PTB. Da mesma forma, não temos oradores inscritos, na sequência, Bloco Podemos, Republicano e Novo, com a palavra, deputado Lucas Neves, que V. Exª tem o tempo de até sete minutos. Obrigado, Sr. Presidente, quero inicialmente cumprimentar a todos os deputados que ainda permanecem conosco no plenário, fazer um cumprimento às pessoas que ocupam aqui as galerias também, um registro à presença do nosso amigo vereador Giliardi, lá de Urubici, sejam sempre muito bem-vindos a esta casa, trazendo aqui as demandas do município de Urubici. Quero agradecer aos deputados que ontem aprovaram uma moção legislativa que nós apresentamos aqui nesta casa, uma moção de apelo ao governo do Estado, à Secretaria Estadual de Educação, no que diz respeito ao curso técnico em agropecuária que nós temos no município de Abdão Batista, no CEDUP Ernesto Antônio de Bastiani. Este curso técnico existe desde 2017 e agora, mesmo com uma fila de espera, infelizmente, a Secretaria Estadual de Educação negou a abertura de uma nova turma para o curso técnico em agropecuária do CEDUP de Abdão Batista. Diante disso, nós trouxemos ontem essa moção de apelo que os senhores deputados nos apoiaram e aprovaram para que a Secretaria Estadual de Educação revise essa decisão e permita que nós possamos abrir no CEDUP de Abdão Batista, que atende toda aquela região, uma região com grande potencial de desenvolvimento agrícola, que permita que, a partir de 2024, nós tenhamos, sim, mais uma turma no curso técnico em agropecuária, desta forma, gerando mais renda, gerando oportunidade nas pessoas que vivem, que dependem do agronegócio e que dependem deste curso técnico para se qualificarem e estarem aptas a trabalhar nas propriedades, ali na região, enfim, com todas as atividades relacionadas ao agro. Então, eu quero agradecer aos deputados e, mais uma vez, aqui, aproveitar esta tribuna para sensibilizar o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, que permita que o nosso CEDUP de Abdão Batista, o CEDUP Antônio, Ernesto Antônio de Bastiani, reabra, continue, dê prosseguimento a oferta de vagas no ensino técnico a partir do ano que vem. A exemplo do que vem ocorrendo, presidente, deputado Padre Pedro, desde 2017, de forma ininterrupta, nós não podemos permitir que agora, que o curso, inclusive, tem fila de espera, que isso seja descontinuado e que a gente não tenha a oferta desse curso a partir do ano que vem. Era isso, senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade. Feita a manifestação, deputado Lucas Neves, o último bloco é o bloco Democracia, Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, com a palavra deputada Luciane Carbinati. Vossa Excelência, tenho tempo de até sete minutos. Obrigado. 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 Boa tarde a todos os que acompanham esta sessão, boa tarde ao presidente, deputados, ao público que está em casa também nos ouvindo. Quero falar de uma pesquisa que foi realizada pelas Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, divulgada neste último dia 12. Essa pesquisa do PNUD foi feita em 80 países e abrange mais de 85% da população mundial. Segundo este levantamento, quase 90% da população mundial, sem importar de qual sexo é, tem algum tipo de preconceito contra as mulheres. então eu vou falar de uma pesquisa extremamente grave, indignante, quero crer para homens e mulheres, não só para nós mulheres. Foram analisadas quatro dimensões sobre preconceito de gênero, em que meninas e mulheres enfrentam desvantagens e discriminação. quais são as quatro dimensões? Integridade física, educacional, política e econômica. Vamos, então, aos números. Quase nove de cada dez pessoas têm algum tipo de preconceito contra as mulheres. Nove de dez pessoas e um em cada quatro pessoas, um de quatro pessoas aceita o fato de um homem bater em uma mulher. Dá para a gente acreditar nisso? É assustador e essa pesquisa é de junho agora, deste ano. mas tem mais questões aqui. Em nosso país, no Brasil, num grupo de dez pessoas entrevistadas, oito pessoas, portanto, 80%, admitem algum tipo de preconceito contra nós, mulheres. Quase todos relacionados à violência e pasmem ao direito de decisão sobre ter filhos. Isso é Brasil 2023. Também aqui no Brasil, de cada dez pessoas, quatro acreditam que mulheres na política não atuam tão bem quanto os homens. O estudo, volto a dizer, é da ONU entre 2017 e 2022. De dez pessoas, quatro acham que as mulheres na política não atuam bem. é por isso que tem tão poucas mulheres aqui, é por isso que é muito difícil as mulheres chegarem no espaço de decisão de poder, no espaço da política. É por isso que a gente faz audiências como nós tivemos hoje de manhã aqui, uma mesa só de homens e a gente só escuta bom dia senhores, 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 até que eu tenho que dizer, epa, aqui também tem mulheres, então é senhores e senhoras, porque a linguagem também inclui ou exclui. Imagine se eu chamasse os deputados só de deputadas, como vocês se sentiriam, como os homens se sentiriam se a gente chamasse só de elas. É assim que a gente se sente o tempo inteiro e é violência. Eu me lembro muito bem, deputado Padre Pedro, quando eu me elegi vereadora em Chapecó, o primeiro bóton que eu ganhei era como está ali, vereador, orador, devia ser oradora, certo? Vamos corrigir isso. Quando eu me elegi deputada, o primeiro bóton que eu ganhei, deputada, eu achei aquilo inédito, eu tirei uma foto, porque aquele A para mim tinha um significado enorme de inclusão, eu sou mulher e esse espaço tem que acolher homens e mulheres e se fosse o inverso, tenho certeza que os homens fariam a mesma fala aqui que eu estou fazendo, se fosse 37 homens, perdão, 37 mulheres e três homens, os homens viriam aqui para a tribuna para dizer, quero que incluam nós na fala também, porque é assim, isso é democracia e não dá mais para a gente pensar em 2023 com esse rescaldo aqui de nos ignorar o tempo inteiro e se nos ignoram na presença, nos ignoram nas pautas, então eu quero fazer esse registro aqui da minha tristeza quando tive acesso a essas informações da pesquisa quando a gente quer entender os números do feminicídio em nosso país em nosso estado tem a ver com isso se justifica as violências a gente banaliza a gente faz de conta que não vê não é comigo ai de novo esse papo chato de mulher que chato isso eu gostaria de não precisar fazer isso mas esse papo chato de mulher tem a ver com essas violências aqui tem a ver com o fato de se naturalizar inclusive uma violência física então eu quero trazer aqui para dizer que o cenário é de estagnação a nível global com piora em alguns países e pouca melhora em outros aqui em santa catarina nós estamos lutando com o pl da equidade salarial que está tramitando nesta casa mais um minuto deputada obrigada com o projeto de lei da equidade salarial porque o nosso estado também é o quarto estado no país com o maior índice de desigualdade salarial imagine aqui um trabalhador da segurança pública e uma trabalhadora a mesma função só que a mulher por ser mulher ganha 24% a menos tem cabimento isso não tem cabimento mesma função mesma remuneração professor mesma função mesma remuneração então o nosso PL está aqui estamos na luta do observatório da violência contra a mulher da procuradoria da bancada feminina e acho que essa é uma tarefa de todas as pessoas é dos deputados junto com as deputadas é das mulheres mas é dos homens também obrigada senhor presidente se me permite deputada Luciana Carminati me dirigindo a ti eu me dirijo a deputada Paulinha a deputada Ana de dizer que as senhoras deputadas tem o nosso respeito assim como todas as mulheres e aceite o nosso pedido de desculpa pelas vezes que falhamos e nos expressarmos nessa casa obrigado presidente obrigada é bem importante esse reconhecimento e eu não quero também dizer deputado que isso é só por má vontade né eu entendo que tem uma construção cultural mas a gente tem que acabar com essa construção cultural né então admitir que existe isso também significa dar mais um passo e dizer vamos olhar mais para as coisas pensar mais sobre como agimos vamos corrigir oradora deputada vereadora prefeita secretária eu acho que a gente começa a ser mais democrático inclusive na linguagem também muito obrigada e fica deputada Luciane já encaminhado o requerimento verbal de vossa excelência a presidência e a mesa diretora desta casa para que proceda a mudança que vossa excelência faz a referência como nós já passamos então todos os partidos políticos com seus blocos suspendemos a presente sessão até as 16 horas no horário regimental da ordem do dia e na sessão suspensa nós temos também a manifestação aqui nesta tribuna desta deste poder o prefeito municipal de Balneário Arroio do Silva o senhor Evandro Scaini a pedido do nosso deputado José Milton Schaefer e endosado por todos os líderes das nossas diferentes bancadas que tem assento nesta casa acompanhado o nosso prefeito municipal senhor Evandro acompanhado da rainha da festa paulos da Silva eduarda paulos da Silva para que façam a divulgação da trigésima festa do peixe vossa excelência tem o tempo de até 10 minutos obrigado presidente obrigado aos nobres deputados deputadas a todos que participam da sessão agradecer a oportunidade do espaço em nome do deputado José Milton ao nosso vice-prefeito Carlos a nossa rainha Eduarda e convidá-los para participar da nossa trigésima festa do peixe uma festa que começou quando o Arroio do Silva ainda era bairro de Araranguá começou com a movimentação da comunidade e hoje é uma festa municipal que atrai milhares de pessoas para o nosso município na baixa temporada é uma festa regada a muita gastronomia muito peixe papaterra tainha pescadinha bagre robalo de todos os gostos uma farta gastronomia muitas atrações culturais muitos shows regionais e nacionais e muita exposição e o melhor de tudo o acesso é gratuito não tem cobrança de ingresso para acessar a festa teremos a participação mais uma vez da assembleia junto com a gente lá como já esteve na nossa arrancada de caminhões e agradecer e colocar o nosso município à disposição e todos serão muito bem recebidos muito obrigado boa tarde a todos deputados deputadas me chamo eduarda sou rainha da 29ª festa do peixe e hoje eu estou aqui para convidar cada um de vocês a prestigiarem a 30ª festa do peixe uma festa que ocorre do dia 29 de junho ao dia 2 de julho são 4 dias de festa preparada com muito carinho para cada um que for prestigiar ela é uma festa típica da nossa cidade de balneário arroio de silva ela terá muita gastronomia local artesanato shows esse ano como show principal a gente tem o Felipe Araújo que acontecerá no domingo com o encerramento da festa e eu conto com a presença de todos vocês lá agradeço pela oportunidade de fala pela oportunidade do convite e mais uma vez conto com a presença de todos vocês lá obrigada feita a manifestação do senhor prefeito e da rainha desde já nós agradecemos aqui a presença e de imediato eu passo a palavra ao deputado Zé Milton Schaeffer que tem sido aqui quem encaminhou este ofício para que houvesse essa divulgação nesta casa com a palavra deputado Zé Milton Schaeffer deputado padre Pedro quero cumprimentá-lo em seu nome todos os demais deputados um cumprimento muito especial ao prefeito Evandro Scaini a nossa rainha Eduarda também ao vice-prefeito Carlos Scarsanella a Itaia Onara que é secretária de turismo lá do município de Arroio do Silva e queria reforçar aqui o convite feito pelo prefeito pela rainha para que todos aqui pudéssemos deputado Altair Silva participar da trigésima festa do peixe em Balneário Arroio do Silva Balneário Arroio do Silva é uma cidade que sabe receber bem os visitantes que preserva a sua cultura principalmente a cultura da pesca ele quando iniciou era uma comunidade de pescadores hoje é um dos principais balneários do estado de Santa Catarina mas que recebe muito bem que tem uma manifestação cultural apresentações culturais que mostram as nossas origens a nossa cultura acima de tudo uma gastronomia a base de peixe que é maravilhosa queria aqui reforçar o convite e conhecer o sul de Santa Catarina com toda a sua potencialidade com a nossa cultura Arroio do Silva tem uma população que recebe bem a todos os visitantes portanto quero aqui Eduardo também reforçar o convite já feito por você feito pelo nosso prefeito para que todos aqueles que puderem agora do dia 29 até o dia 2 de julho dá uma passadinha pelo Arroio do Silva conhece um pouquinho do turismo das belezas naturais deste balneário da nossa cultura da nossa gastronomia e ainda vai se divertir com uma série de shows gratuitos à noite para toda a população numa grande festa para comemorar aqui a homenagem ao nosso pescador que no dia a dia entra no mar para trazer o almoço para todos nós o jantar para tantas pessoas através do peixe que é característico aqui do nosso litoral catarinense prefeito Evandro sucesso já sei que a festa vai ser maravilhosa feita a manifestação deputado Zé Milton Schaeffer com a palavra Tiago Zilin boa tarde presidente padre Pedro boa tarde ao nosso prefeito do arroio de silva a rainha ao vice-prefeito a secretária isso que o deputado Zé Milton falou é verdade o arroio de silva é um destaque pela administração pelo povo que tem eu acho que é uma festa de alegria de família uma oportunidade para a gente confraternizar passamos a pandemia esses tempos aí difíceis eu acho que agora nós temos que mostrar e o nosso sul de Santa Catarina a cidade lá o prefeito representa muito bem o vice-prefeito a administração a questão do turismo a questão de investimento a questão o Rio Grande do Sul vem muito aqui no arroio de silva deputado Zé Milton o sul de Santa Catarina o sul do Brasil acho que nos representa muito bem a cidade do arroio de silva da nossa praia meu vizinho moramos do lado casa com casa lá no arroio de silva a sogra dele mora do lado lá muito querida então acho que o povo merece e queremos prestigiar vamos estar presentes parabéns pela festa parabéns pela divulgação pela promoção que vai ser vamos estar lá prestigiando o arroio de silva obrigado um abraço presidente tem um videozinho se a gente pudesse passar a gente gostaria obrigado vem para a trigésima festa do peixe de balneário arroio do silva de vinte e nove de junho a dois de julho shows nacionais e regionais escolha das soberanas feiras do mel de negócios exposições cultura e muita gastronomia dia vinte e nove show com Paulinho Mocerim dias trinta barbarela primeiro de julho show com Camerata de Florianópolis dia dois encerramento com Felipe Araújo Secretaria de Turismo Município de Balneário Arroio do Silva querem fazer uma uma conclusão uma consideração finais fique à vontade obrigado presidente padre Pedro agradecer mais uma vez a oportunidade agradecer a parceria da assembleia e mais uma vez estar com a gente lá na festa do peixe e reforçar o convite de vinte e nove de junho a dois de julho trigésima festa do peixe lembrando que no dia vinte e nove às vinte horas será abertura mas às dezenove horas a nossa associação do extremo sul catarinense a MESC composta por quinze prefeituras quinze municípios estará fazendo uma reunião festiva antes da abertura da festa para recepcionar todos os deputados que puderem prestigiar a abertura serão recebidos pelos quinze prefeitos pelos vice-prefeitos e pelas primeiras damas então serão todos muito bem-vindos e com certeza terão a oportunidade de prestigiar e saborear um bom peixe assado frito e ensopado um abraço muito obrigado só reforçando o que o nosso prefeito Evan Skaini disse a gente vai ficar muito contente com a presença de cada um de vocês lembrando que a festa começa dia vinte e nove numa quinta-feira e o encerramento dela é no dia domingo dia dois de julho a gente vai ficar muito feliz com a presença de todos vocês e esperamos todos vocês lá obrigada deputado Zanilton só convidar para fazer um registro aqui na frente se o senhor permitir sim então desejamos aí sucesso nessa trigésima festa lá do município de Balneário Arroio Silva ao prefeito o Evandro a rainha Eduarda vice-prefeito integrantes da comissão toda sucesso com certeza será o Maurício a sessão ela continua suspensa até as dezesseis horas